Olá, pessoas! Eu sou Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre vida e obra da grande poeta Cora Coralina. Cora Coralina nasceu na cidade de Goiás, em 20 de agosto de 1889, e faleceu em Goiânia, em 10 de abril de 1985. Se é o dônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, Cora Coralina foi poeta e contista. O seu primeiro livro foi publicado em 1965, quando ela já tinha quase 76 anos de idade, mas a poeta começou a escrever seus versos já desde a adolescência. No ano de 1911, Cora Coralina mudou-se para São Paulo com o cantí de Toletino de Figueiredo Bretas. Esse era seu esposo, com quem ela teve quatro filhos, e ali ela viveu por 45 anos. Retorna à cidade de Goiás no ano de 1956, após a morte do marido, já mais velha, e sempre foi uma mulher muito simples, era doceira, se consagrou ali na região como doceira, era muito distante dos grandes centros urbanos, das tradições, dos modismos da época, inclusive os modismos literários. Isso tudo apareceu também na sua poesia. A poesia de Cora Coralina, além de toda essa simplicidade que eu mencionei, que era já própria da sua natureza, da sua vida como cidadã, é marcada por uma simplicidade, a linguagem muito simples, com muitas marcas de oralidade, trazendo muitos elementos do interior de Goiás, sobretudo elementos do cotidiano, da vida simples de seus concidadãos, da vida simples daquele que mora no interior de uma determinada região. Há também alguns elementos folclóricos, recorrência a elementos folclóricos, há elementos que povoam o imaginário popular da sua região, da sua época, principalmente e especificamente. Diferente de certas tendências, diferentemente de certas tendências do final do século XIX, início do século XX na literatura brasileira, Cora Coralina não queria se fiar, se atentar muito a tradicionalismos, a forma poética de valorizar muito uma metrificação regular, uma metrificação rígida. A preocupação dela não perpassava a questão da forma, tal como foi muito valorizada, até mesmo supervalorizada por alguns poetas brasileiros. A preocupação principal dessa poeta era comunicar de forma simples, de forma clara, de forma inteligível a qualquer leitora, a qualquer leitora. Tudo que diz respeito ao cotidiano, à existência humana, à condição universal do homem e da mulher também, que é importante asseverar isso, é importante marcar isso. Estamos falando de uma poeta que conseguiu universalizar sua poesia, universalizar seus temas poéticos, sendo uma mulher e muitas vezes falando de mulheres, trazendo o eu lírico feminino dentro da sua poética, dentro da sua poesia. O que, de certo modo, colocou a poeta num lugar de complexidade dentro da simplicidade. Se, num primeiro momento, numa primeira perspectiva, numa primeira leitura, a gente está diante de uma poesia muito acessível, de linguagem realmente muito simples, até facilitada em alguns aspectos, por não recorrer a rebuscamentos, por não recorrer a certos preciosismos, purismos linguísticos. Por outro lado, nós temos um processo de aprofundamento na existência humana, na natureza humana, na condição humana. A gente percebe que homem, mulher, nos grandes centros urbanos, em outros continentes, numa zona rural, numa cidade pequena e pacata, é ser humano, vive a condição humana, é uma existência de natureza humana. Inclusive, o famoso poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade foi um dos maiores admiradores da poesia de Cora Coralina, além de ter sido um dos seus maiores divulgadores, um grande entusiasta da poesia dessa escritora. E não é à toa, né, gente? Drummond foi um grande poeta do modernismo, o modernismo tinha como grandes tópicos, como grandes pautas, a simplicidade, a ruptura com a tradição, o abandono de modismos, preciosismos e purismos literários e linguísticos, apelo a temas cotidianos, uma proximidade maior com o dessacralizado, com o banal, e tudo isso aparece na poesia de Cora Coralina. Não é à toa que no ano de 1983, ela recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Goiás, e nesse mesmo ano foi contemplada como a intelectual do ano com o prêmio Juca Pato da União Brasileira dos Escritores. E é por isso que, com grande admiração, eu posso afirmar para vocês agora, nessa aula, que de simples doceira do interior de Goiás, hoje Cora Coralina é uma poeta canônica. É uma poeta conhecida no Brasil todo, conhecida lá fora, e é um dos nomes mais representativos da nossa poesia no século XX. Para ilustrar um pouco mais sobre o que eu falei sobre essa escritora, eu vou ler dois poemas, um intitulado Mulher da Vida e o outro Considerações de Aninha. Mulher da Vida, minha irmã, de todos os tempos, de todos os povos, de todas as latitudes. Ela vem do fundo imemorial das idades e carrega a carga pesada dos mais torpes sinônimos, apelidos e ápodos. Mulher da zona, mulher da rua, mulher perdida, mulher à toa, mulher da vida, minha irmã. Vejam esse olhar humanizado que o eu lírico, que a eu lírica dispensa uma figura tão hostilizada socialmente que é a mulher da vida, um eufemismo para mulheres que se prostituem, que praticam essa atividade e são hostilizadas e muito tratadas pejorativamente na sociedade. O outro poema é Considerações de Aninha. Eu poderia me delongar mais nesse poema, mas eu vou deixar ele tão curto e, a princípio, tão inofensivo abrir o espaço de reflexão filosófica, existencial, até religiosa, se for o caso, que essa leitura nos proporciona. Dentre as obras da escritora Cora Coralina, vou citar alguns títulos mais conhecidos, mais famosos. Bem, pessoal, essa foi nossa aula sobre a escritora, a poeta goiana. Cora Coralina. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhem com outras pessoas. Se quiserem saber um pouco mais sobre esse tema, acessem os links aqui na descrição. Também nos acompanhe, estejam atualizados e atualizadas nas redes sociais que a gente está sempre postando, a gente está sempre atualizando. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!